Sol de Azul Eles queriam, eles queriam que fôssemos apenas Objeto sexual, objeto profissional Eles queriam, e como eles queriam, mas o poder E o alto não planejou assim E nós crescemos, nos espalhamos E aqui vamos nós, caminhando Em cada esquina Em cada praça, nos becos da cidade Mesmo que o rádio não come Mesmo que a TV não poste, aqui vamos nós Canta, moleque, aleluia já Mesmo que a TV não poste, aqui vamos nós Canta, moleque, aleluia já Mas o poder Vivem do alto, não planejou assim E nós crescemos, nos espalhamos E aqui vamos nós, caminhando Em cada esquina Em cada praça, nos becos da cidade Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não poste, aqui vamos nós Cantando reggae, aleluia já Mesmo que o rádio não toque Mesmo que a TV não poste, aqui vamos nós Cantando reggae, aleluia já Mesmo que o rádio não toque, aqui vamos nós Mesmo que o rádio não toque, aqui vamos nós Mesmo que o rádio não toque, aqui vamos nós Mesmo que o rádio não toque, aqui vamos nós Tchau, tchau.